Vou direto lá pra porta do UGOL, Mônica Novaes tá lá e vai trazer aí todas as informações atualizadas sobre as vítimas, né? As quatro vítimas sobreviventes. Mônica, boa noite. Boa noite, Branquinho. Olha, eu tô aqui com o último boletim repassado pela assessoria de imprensa do UGOL. Das três pessoas que continuam, então, internadas aqui, né? Duas estão em UTI. Um paciente já está em leito de enfermaria e quem inspira ainda mais preocupação por parte dos médicos é a Priscila Fagundes Amaral, que tem 31 anos. Ela tá numa UTI, ela tá com politrauma, entubada, o estado dela é grave, né? E ela passa pelo que eles chamam de vigilância neurológica e hemodinâmica. O outro que também continua numa UTI é o Roberto Pereira Júnior, de 48 anos, que pilotava o avião. Então, apesar de estar na UTI, ele está consciente, ele teve um politrauma grave, mas ele tá consciente, ele respira espontaneamente, né? E também tá sendo monitorado ali pelos médicos. E quem pode receber alta em breve, que está numa situação um pouco melhor, é o Vinícius Duarte, de 31 anos, que já está num leito de enfermaria. Tá consciente, respira aí espontaneamente e está sendo acompanhado por uma equipe ortopédica. Hoje, em contato com a assessoria, informaram a nossa equipe que provavelmente não haverá mais nenhuma alta e que o Vinícius pode ser o próximo, mas talvez ainda no fim de semana. A gente passou a tarde aqui acompanhando a movimentação de parentes, de amigos que vieram aí dessa região do norte de Minas, da cidade de Itaiobeiras. Não quiseram gravar entrevista, falaram ali com a assessoria que ainda estão sob um choque muito forte, vieram aqui pra trazer esse apoio emocional pra esses pacientes que continuam internados. Mas a grande notícia do dia, a boa notícia do dia, em meio a toda essa tragédia, foi a alta da Indira Mendes Maia, essa moça de 31 anos, que a gente tá considerando aí praticamente como um milagre. Ela saiu, né, numa cadeira de rodas, ela deu entrevista, ela falou muito emocionada sobre essa situação dela, explicou que teve apenas uma luxação numa vértebra, não chegou a precisar nem de cirurgia, tá sentindo ainda algumas dores na bacia, na região lombar. E a gente vai ouvir agora um trechinho da entrevista da Indira. Eu tô bem fisicamente, não tive nenhuma fratura considerável, só uma luxação numa vértebra, mas não é nada cirúrgico e só dou pela pancada, mas eu tô bem. Eu nasci de novo, porque é inexplicável, pra mim é isso. É exatamente isso, né, Branquinho? É nascer de novo, imagina um avião que a gente viu naquelas condições, né, que caiu sobre casas, caiu sobre imóveis, acidentes aéreos, né, acidentes com aviões, geralmente são acidentes com desfechos muito trágicos. Essa moça saiu sem praticamente, a gente fala, nenhum arranhão, né, não é bem isso. Mas ela ter saído, assim, dessa forma, é uma notícia muito boa e a gente tá aqui na torcida pra que esses outros três pacientes, que ainda inspiram muitos cuidados, né, que estão aqui, saiam também em boas condições. Tudo colaborou pra que essas pessoas fossem resgatadas de uma forma muito rápida, né, o hospital, o Gol, que fica nessa região aqui, a região noroeste de Goiânia, que é bem próxima aonde aconteceu o acidente, próximo ao aeródromo, tudo isso e a estrutura, né, que o Gol tem, que é uma unidade de referência, não só aqui em Goiânia, mas como em todo o estado, né, região centro-oeste, então, tudo isso está colaborando pra boa recuperação desses ocupantes do avião, Branquinho. Ah, Mônica, a proximidade, né, aí do Gol, que fica na GO 070, na saída ali com a Avenida do Povo, na Vila Mutirão. E aí, Mônica, eu estive lá na casa hoje, do pessoal, e eles me disseram, tem imagens, de ontem foram chegando aquele caminhão de imagens pra gente aqui, tinha de uma moça deitada no meio fio, e era ela, a Indira, ela, Mônica, desceu sozinha do avião, ela conseguiu descer sozinha, foi a única vítima que desceu sozinha e falou pro pessoal, ó, tem mais gente lá, e aí nisso o socorro já estava chegando. E aí eu tive uma informação ali, conversando com pessoas no bairro, eu estive lá na Vila Mutirão hoje, subi em cima do muro da casa vizinha pra ver lá onde que o avião caiu e tudo mais, me disseram que os dois irmãos que morreram, eles estariam ocupando os lugares de trás, os dois lugares mais próximos à cauda do avião. Isso talvez possa explicar alguma coisa, talvez o choque tenha sido maior ali. Você sabe alguma coisa disso, dos locais que cada ocupante estava ocupando ou não? Ainda não, Branquinho, mas é uma informação que até chama a atenção, porque geralmente a gente ouve dizer que o impacto, a força do impacto é pior, é maior, as pessoas ficam mais gravemente feridas quando estão na frente do avião, absorve o impacto muito pior, muito maior, e essa informação aí acaba divergindo do que a gente ouve falar, mas tudo precisa ser analisado, só o CENIPA mesmo, essa perícia, pra entender essa dinâmica dessa queda desse avião, por que que ele caiu, como que ele veio ali, acabou parando de encontro à parede desses imóveis. Ontem eu estava lá fazendo entradas ao vivo pra outros estados, levando notícia também pra Minas Gerais, e me surpreendeu muito como aquele avião parou naquele lugar, é algo assim impressionante. Impressionante, Mônica, eu fiquei impressionado hoje quando eu vi ali de perto, inclusive tinha uma caixa d'água lá, daquelas antigas ali, Vila Mutirão esse ano completa 40 anos, essa casa ali existe desde o início, e aí a caixa d'água é daquelas, Mônica, que ela é suspensa numa vigona de concreto mesmo, e a caixa d'água é grande, o avião bateu na caixa, ele veio limpando a árvore, arrancou um pedaço no pé de goiaba, bateu na caixa d'água e entrou ali. Provavelmente, claro que não dá pra afirmar tecnicamente isso, a água caiu ali em cima do avião, pode ser que inclusive tenha evitado qualquer fagulho, alguma coisa, porque também vazou combustível. Enfim, muitas coisas aconteceram, apesar de duas mortes, muitas coisas aconteceram que contribuíram pra tragédia não ser muito maior.